Javi, vem a cá. Mano, olha essa... Oi? Tá no Criativo? Não. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, só dizendo, essa seed é muito boa, porque tem uma vila ali e tem lava aqui, e a gente não roubou, por incrível que pareça. Como é que você já tem uma crafting table? Você nem imagina o que eu tenho no inventário, Javi. Nem imagina. É sério isso? Sim. Dale, 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 dale. Eu sou o único normal aqui que pega madeira. Por que o vídeo é errado aqui? Ah, você é errado. Ah, é mais fácil do que eu pensei. Torra, Viale. Que isso? O quê? Como você tem um? Veio na minha mão. Como veio na sua mão? Ah, então... Eu tava quebrando a madeira e apareceu. Então eu faço e vai pros dois, tá? Show, mano. Não dá pra usar. Mas isso ocupa metade da tela. É, pega a tela inteira, velho. Não tem sentido. Meu Deus do céu. Tá, bota. Nossa, Viale, você tá ridículo. Você coloca, eu coloco também. Ah, é? A gente é tudo junto. E se eu usar? Ah, será que você vai usar também? Aí vai dar muito ruim. Você sabe, né? Só usa uma pessoa só. Como é que usa? Eu vou te usar? Eu não sei. Eu não tô conseguindo. Isso, de ladinho. Vou cantir. É isso. Aí depois o pessoal reclama que o vídeo tá pesado. Eu quebrei coisas aqui. O que você fez? Não sei. Quebrou em área essa árvore aqui. Eu não sei como. Será que se eu quebrar um bloco, eu quebro em área? Não. Não é isso. Mano, no negócio tá escrito que é tipo você olhar pra baixo e tipo correr pra minerar. Ele demora um pouquinho pra... Eu não tô entendendo, Viale. Pra mim não funcionou nenhuma vez, véi. Mano, tava funcionando. Tchau, Viale. Aí, ó. Aí, ó. Só que parece que ele tem um... Calma, vamos junto. Vamos junto, ó. Tem que correr, tem que correr. Tipo... É. Então vai. Só que ele só vai reto. Não dá pra descer. Calma, vira pra esquerda. Vira pra esquerda. Ah, não. Entendi. Entendeu? Não dá pra descer. Nossa, a gente vai ter que descer então. Olha a sua prima! Eu nem tenho prima. Tá, Viale. Assim, você sabe que basicamente o Data Pack funciona em nós dois. Então a gente vai ter que trabalhar em equipe, né? Infelizmente. Cadê a Craft? Tem um monte de coisa pra gente fazer também. Eu deixei lá sem querer. Nossa, a gente tem muito bloco agora. Véi, a gente precisa achar cenoura. Busca cenoura, busca cenoura. Tem uma vila aqui. Tem uma vila aqui. Tem uma vila aí. Dá-lhe, só dá-lhe, só dá-lhe. Busque cenoura, busque cenoura. Você quer cenoura, será? Eu não sei, eu tô longe. Cadê você? Eu tava... Eu tava longe. Tá, achei... Mano, pouca cenoura. Achei, tipo, pouquíssima. Não, não é possível. Tem que ter mais. Eu acho que é só isso. Isso aqui é muito triste. A vila... Não, tem mais vila pra cá, ó. Aqui, ó. Aqui embaixo tem mais... Eu vou pegar pão também que eu tô morrendo de fome, véi. Tem mais plantations aqui embaixo. Eu vou ver se é cenoura. É batata. Achei mais cenoura. Achou? Boa. Quantas, quantas? Dez. Dez cenouras. Tá, dá, dá, dá. Tá de boa. Tá de boa. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Dá pra mim, dá pra mim. Cadê você? Tá aqui, vai. Ó. Dá-lhe. Agora só. Confia, Raveli. Você confia em mim? Confio, confio. Cadê? Vai, 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 vai. Calça. Calça. O cara só vai ter um calça. Ó, agora eu não coloquei, tipo, junto com você. Eu que tive que colocar. Eu acho que a gente colocou ao mesmo tempo, Raveli. O que que ela faz? Ahn, ela... Ela dá saturação. A gente não fica com fome. Puta, que pariu, viu? Então, esses três packs de frango que eu peguei no criativo. O quê? O quê que é isso, velho? Como assim? O quê é isso? Tá, a gente... Então tá bom. Ok, essa eu gostei. Dá pra fazer um de madeira também. Um de baú. Vamos fazer um de baú? Quantos... Quantas... Quantas baú precisa? Sete. Nossa, sete? Sete. Sexy? Saiu tudo errado. Sete. Avioli, a gente vai conseguir zerar o jogo com isso aqui? Só pra saber. Já percebeu que a gente sempre zera o jogo? Já percebeu que talvez Minecraft vai ser ou talvez já é o jogo que a gente mais zerou na nossa vida? Nossa, isso eu nunca tinha pensado. Né? Isso daí foi... Nossa, isso... Eu nunca tinha pensado. Agora, de forma legítima, não. O que você quer dizer? Tá dizendo que a gente rouba nos vídeos, Avioli? É isso que você quer dizer? Eu não tô falando nada. Tó, sete baús. Ele já sumiu. Ele já sumiu. Deu nem tempo, mano. Volta. Nossa, ele tinha três packs de frango mesmo, velho. O que que é isso? Eu tinha. Não tô zoando. Meu Deus, ele tá com a cabeça de lado. O que que é isso? Cadê você? Dropa, dropa. Para com isso, velho. Dropa, dropa, dropa. Tó. Tó, tó, tó. Pegou? Peguei. Ele trocou. Eu... Você tirou meu machado de mim. De mim? De mim. De mim? Do BTS? Nossa. Não foi boa essa, não? Essa não gostou, não. Alô? Eu te quiquei. Tu tá zoando com a minha cara. Eu sou o dono do servidor. Como você me quica? Não é possível, velho. Meu Deus, por que que meu Minecraft tá tudo cinza? Olha pra baixo e aperta pra abrir o inventário extra. Ah, não. Olha pra baixo. Nossa. Nossa, que incrível. Ué, não apareceu. Ah, vai ser aquele negócio que só aparece um por vez. Tem que clicar com o botão direito. E, mano, vai ser o mesmo inventário. E sumiu meus itens! Calmou, calmou. Deixa eu tentar. Olha pra cima, olha pra cima. Tá olhando? Tô. Agora me beija. E é isso? Eu tô tentando abrir. É um inventário compartilhado que você fez. Eu não consigo abrir. Ah, abri. É shift e botão direito. Ó, vou guardar umas picareta. Vê você. Vê você. Vê você se consegue pegar as picareta. Consigo. Por que que você não conseguiu pegar as terras que eu coloquei então? Ué, porque não tinha nada pra mim. Bota alguma coisa, bota pra mim. Eu vou colocar seis pedras. Vai. Vê aí. Tá ali, seis pedras. A gente tem um inventário compartilhado agora. Eu tinha colocado madeira. Eu tinha colocado madeira, não. Zero sentido. Zero sentido. Mas tá de boa. Beleza. Mano, será que você já pode ajudar a gente, não, nisso aqui? Vamos, vamos pro nether. Vamos pro nether. Ó, já tem lava ali. Vamos descer, a gente pega... Não, mata o golem. Mata o golem. Tem? Tem, tem golem. Mata o golem. Eu não vi. Cadê, cadê? Mano, tem uma armadura de perola que nós tem que fazer. Assim, se ela só nos teleportar... Não, para de abrir o baú. Eu não abri o baú. Eu não abri o baú. Eu não abri o baú. Eu tô pulando, eu abro o baú. Eu não consigo subir bloco. Esse cara tá maluco, velho. Ih, psicólogo, já pensou? Eu olho pra baixo. Não abre. Eu olho pra baixo, o baú abre. Ah, eu entendi. Você é burro, hein, Ravel. Ah, também você aproveitou da torre que eu já tinha feito. Vem, cadê você, cadê você? Pô, atrás de você. Nossa, é muito... Vamos dar pra subir bloco, mano. É muito estranho. Eu tô com baú, eu tô com cenoura, capacete de picarola, isso nada faz sentido. Oi, que delícia, Ravel. O que eu fiz de errado, Ravioli? Me diga, o que eu fiz de errado? Meu Deus do céu. Se bem que talvez... E se der pra quebrar Obsidian? Pera, vamos tentar, vamos tentar. Calma. Como? Calma. Quebrar correndo. Aí, ó, dropou. Mas dropa? Dropa. Como? Eu quero fazer. Ai, eu preciso de uma picareta. Vem comigo, a gente tem que estar junto. Lembra? A gente tem que estar junto. É o poder da amizade. A Violi. Eu tô quebrando a pedra ali. Pronto, vai. Vem, o poder da amizade. Vai. O que eu tinha que apertar? Não, não. Ah! Tá bom, tá bom, deu certo. Tá tudo bem. Nice, é isso. É isso. A gente tem obsidian pra voltar. Mais ou menos, eu tô com oito. Você tá com quantas? Eu tô com duas. Tá, então vambora, vambora, vambora. Acende aí. Com o quê? Ah, não. Isso que... Ok. Tá bom já, tá bom. O que que é pra fazer? Tá com ferro já? Não. O que que é pra fazer? Você já achou ferro? Já. Achou onde você achou, Raviale? E o que que é pra fazer com os ferros? Enfia no cu... Agora eu vim aqui. Cadê, cadê? Esse aqui, Raviale. Dale. Pegou? Meu Deus. Vai e resiste. Dá pra andar em cima da lava. Só vamo pro Nether. Só que esse negócio tem que acender, Raviale. Tem que acender? O portal. Abriu, abriu, abriu. Acendeu, aceso, aceso. Pera aí. Qual era o fim do Taleb? Eu tenho madeira. Então vambora. Bora, 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 bora. Ela entrou no Nether, eu acho. É sério? Talvez. Sim, porque eu tomei um dano ali no final. Vamo ver se é isso. Não, acho que não. Não. Será que funciona? Meu Deus do céu, velho. Isso funciona melhor, hein, do que o... Isso aí. Então vai ser fácil achar uma... Vai, é só sair andando, olhando pra baixo e quebrando. Desse lado aí. Não preciso... Olha pra baixo, velho. Olha pra baixo e corre. Olha pra baixo e corre. Não, não precisa olhar pra baixo. É pra quando chegar em parede, a gente só quebra a parede. A gente tá no meio do rio. Desculpa. Mano, esse barulho também é muito chato, né? É um pouquinho. Tá vendo alguma coisa? Nossa, é de Fortaleza ou não? Vamo trocar com os piglins? Tá, então vamo achar piglins. Vamo, dale. Será que nesse bioma já tem piglins? Ravi, olha, olha o que eu achei aqui. Você não vai acreditar. Achou piglins? Tipo isso. Não. Boa! Pra mim, sério. Meu Deus do céu! Calma! Meu Deus do céu, velho, foi engolido, mano. O que aconteceu aqui? Não morre. Não morre. Onde você tá? Eu morri na terra. Eu não tenho ouro pra dar, velho. Eu tenho. Tá começando a lagar. Eu precisava... Desliga esse negócio aí. Eu desliga. Eu não tô achando. Eu morri! Mano, eu não estou achando, velho. A gente pode ir com calma agora, por favor? Podemos. Olha, agora sim, bonitinho. Isso. Peguem ouro. Alimente os ravioli. Alimente os todos, ravioli. Agora para aí desse pau da ala. Acabou? Acabou. Tem um monte de ouro aí no meio, filho. Tem nada. Nossa, olha isso, mano. O que que é isso? Mano, meu Deus, tá até lagando de tanto item, mano. Ah, eu tenho três enderpearls. Nossa, tem um monte de coisa pra jogar fora. Eu vou fazer um lixinho aqui, ó. Eu tô jogando também um monte aqui. Tô com nove. Nove pérola. Eu tô com seis. Eu vou correr aqui e vou pegar, com certeza. Você vai morrer. Você vai morrer. Por que tem tanta flecha? Nossa, eles tão se matando. Eles tão se matando. É sério? Por quê? É porque eles tão tentando atirar em mim. Nossa, acabou já os ouro? Acabou. Deixa eles morrer. Velho, já temos... Meu Deus, você tá jogando de um lado e olhando pro outro, velho. É o drop do Ronaldinho? O que é isso? O que é isso, velho? Drop do Ronaldinho? Não foi boa essa, não? Não, foi horrível. A gente ganhou a conquista de todos os biomas. Eu odeio essa conquista com todas as minhas forças. Por quê? Porque quer dizer que a gente andou pra caralho e não achou o que precisava no Nether. A gente não andou tanto assim, não, filho. Calha a boca. A gente só deu a sorte pros biomas dele. Ah, mas você tá indo pro bioma lixo? Eu tô procurando... Fortaleza, velho. Onde você tá? Vem pra cá, vem cá. A gente pode tentar. É essa parede aqui? É, vamos correr? Dá-lhe, dá-lhe. Só continua. Não para. Não pare nunca, velho. Só vai. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe. Até o fim. Até o fim. Para sempre, Raviolli. Para sempre, vamos. O quê? Não, não, não. Nossa, isso foi incrível. Isso foi sensacional. Nunca mais, nunca mais. Isso foi incrível. Isso foi sensacional. Caralho, isso foi incrível. Nunca mais. Muito bom, velho. Eu não consigo subir nunca, velho. Porque eu olho pro chão... É, por isso que eu tô fazendo escadinha. Vamos pegar outra armadura? A gente pode fazer de pérola, Gregor, que a gente tem. Você pegou aí também? O que aconteceu? O que aconteceu? Isso não vai dar certo. Você botou? Botou um negócio de pérola? Botei, botei. Tá. Como funciona? E aí? Como funciona? Como funciona? Como funciona? Hã? Nossa. Nem entendi. Você tá vindo comigo? Pô, mas o que você tá fazendo? Meu Deus do céu. Eu tô com uma pérola na mão e tipo, eu dropo ela, tá ligado? Você dropa? É, eu não gasto, só que me teleporta. Para de teleportar pra qualquer lado! Aí, ó. Não! Tia Blaze! Não! Mano, eu tô ganhando umas pérola. Isso tá certo? Era pra gente estar ganhando essas pérola? Olha isso, tem pérola infinita. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Calma, calma, calma. Calma, calma. Respira. Vem, eu tô com pérola AD, velho. Não é possível. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Raveio, eu achei Blaze. Eu achei Blaze. Eu vou morrer. Já tinha Blaze aqui, já. Achei Blaze. Achei Blaze, Raveio. Pô, é, cara. Vamos vazar, então? Achei Blaze, Raveio. Achei Blaze. Eu tenho como acender. Você também? Dá. Vianne, é o seguinte. Eu fiz todos os negócios. O que a gente tem? Ahn. É, vamos testar. E aí, o que faz? Drop, TNT, chute, TNT laser. Interessante, velho. Parece interessante. Eu cliquei com o botão direito. Só que eu morro também ou é porque eu tava perto? Não, é, foi alguma coisa. Eu não tô entendendo direito também. E eu tô ganhando TNT. Ah, é isso mesmo, ó. Botão direito, você joga um raio a laser. Botão direito? É. Não é o quê? Não é pra dropar? Ah, o meu tava indo com o botão direito. Nossa. Raveio, eu acho que se um de nós atirar, o outro atira. Agora que você percebeu, ou seja, matar o dragão é fácil. Vai ser easy. Vambora, vamo pra Stronghold. Vamo... Ah, vamo descer fazer o quê? Eu não consigo descer porque aparece um baú, às vezes. Pra mim não aparece. Pra mim aparece. O problema é seu, então. Nossa, mas acaba muito rápido. Tira aí da cabeça. Que isso? O quê? Sword Helmet. Eu não consigo botar. Ih, nem eu. Então foda-se. Mano, eu não tenho nem espada. Ah, tinha uma formiga no meu ombro. Tá, como é que a gente vai matar ele, só pra saber? O TNT. Bota a calça amarela. Tem uma calça amarela mais bonita, velho. O quê que essa calça faz? O quê que isso faz? Shift mais jump. Meu... Mano, você ficou invisível pra mim. O quê que é isso? Aham, como assim? Não. Easy. É um bagulho aqui. Caralho, nice. Ai, ai. Você tem... Ih, eu não fiz. Tem dois oio, olha isso. Dois oio. Porra, legal, tá. Só eu me importo com isso, é muito triste. Não, não é pra você dropar, é pra você fazer. Não tô dropando, eu tô fazendo, ok? Você não tinha espaço no inventário. O que aconteceu? Só pra saber. Nada. Dá-lhe. Dá-lhe. Nossa, e pra gente quebrar os bagulho agora? Você quase me jogou pra fora. Meu Deus, não. Isso aí sem querer. Vamos correr aqui? Correr? É. Vamos. Pera. Não. Como é que corre? Como é que corre? Era qual? Ah, tá. Lembrei. Qual que corre? É verdade. Não, tô com certo. Vai. Dá-lhe. 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 Se a gente cair vai ser muito bom. Não, a gente não vai cair não, tá de boa. Tá, agora a gente vai cair. Passou pelo meio já, né? Então, eu tô. Vamos evitar também. Vambora. Como é que a gente sobe? Tá, tá pronta, velho? Eu nasci pronto. Eu vou botar o capacete de TNT. Tem essa de pena também, velho. Tu morreu? Só pra saber. Acertei meu pé lá em cima, bati no bagulho e morri. Não é possível. Eu tô com a de pena que ela... Ah, só dá slow falling. Eu não vou pegar essa porra. Ah, é bom. Horrível. Aí, que bom que eu tô de finger falling. Mano, eu tô me teleportando e eu nem sei pra onde eu tô indo. Parece que às vezes eu dou TP. Ai, ai. Eu ganhei o efeito só porque você tacou o negócio também. Agora eu tô com efeito. Não, então a gente pode combar. Tá, nós pode combar então. A gente pode não combar isso, por favor? É pra quebrar os bagulhos. Tá, isso. Vai quebrando tudo. Não. Por quê, velho? Porque eu vou aonde você vai, mano? Não. Onde a gente tá? Onde você foi? Como a gente veio parar aqui? Eu nem troquei. Ele desceu. E se eu explodi ele agora? Bora. Ih, não acerta aí. Acerta o chão, então. Não vai. Ah, não. Você tá de sacanagem. Não é possível. Ah, não. Foi, foi, foi. Aí, ó. O chão ao redor tá indo. Por que que uns explode e outros não? Vai ter que acertar o chão. Véi, isso não tem sentido. Viola, ele não tem sentido. Ih, quebrou o helmet. Tem uma calça aqui que congela também, mas não deve servir pra nada, né? É o drip. Por que a gente dá choque nele? É verdade. Não, mas vamos esperar ele descer, né? Pra dar choque nele. Tá, então vamos quebrar os que restam. Ó, tem um lá em cima que falta, hein? Esse palco eu consigo pegar daqui, ó. Vamos ver. Oxi. Aqui, ó. E se eu tacar o raio lá em cima? Cadê? Meu capacete TNT morreu. É, eu falei pro céu. Ele vai pro meio, ele vai pro meio, vem. Não tá dando certo, não tá dando certo. Ele não tá tomando dano. Não tá dando certo. Ah, Viola, isso é horrível, véi. Isso não ajuda em nada. Isso explodiu. E se a gente colocar um monte de bloco ali no meio? A gente pode preencher de... E se a gente botar a TNT, né? É, então. Se a gente botar a TNT aqui, ó. Tem como acender? Eu joguei... Ah, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Não, tá bom. Uma hora ele vai descer, aí... Vamos preencher, vamos preencher. Não sobe muito que ele quebra quando ele desce. Beleza, beleza. Acende. Tô tentando, tô tentando. Tô descendo no Snow Falling, calma. Acende. Acende, acende, acende. Vai, vai. Não morreu, velho. Ele não morreu. Não, mas tá bom. Foi, foi, foi. Bota mais, bota mais, bota mais. Esse Fire Falling tá me irritando. Muito. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Tem que fazer um cubão. Fazer um cubão? Cubão. Cê tem mó cubão. Não. Não, Félix, por quê? Eu não pensei nisso, eu não pensei nisso. Desculpa. Desculpa, eu não pensei nisso. Ah, velho. Ele tá descendo, velho. É agora ou nunca? É agora ou nunca? Vai, preenche. Preenche essa porra. Dá ali. Preenche mais. Ele não desceu. Puta que pariu. Ele não des... Eu vi você morrendo do meu lado. Como ele não desceu? Vagabundo. Ele tá descendo, tá descendo, tá descendo. Ele tá descendo. Corre, velho, corre. É agora. É agora. Véi, ele não morreu. Ele não morreu. É a última então, a última. Eu não consigo botar a última, velho. Não consegui botar. Eu botei. Mas eu não tenho como acender. Morrei. 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 É isso. Easy, velho. Meu Deus do céu. Otário. Fácil. Legítimo, velho. World Record... Foda-se. É o fogo queimado, fogo queimado. Só pra você. E se você não gostou, se não gostou, vai se fuder.